Tem pereleca, era o Luiz, só de cueca Sou Luiz, só de cueca Eu o que? Eu o que? Canta pra ela, André Vamos puxar esse pôr pra cantar Dona Graça vai ter que entrar Na olaria de Deus Dona Graça vai ter que entrar Na olaria de Deus E desce como um vaso velho e quebrado E sobe como um vaso novo E desce como um vaso velho e quebrado E sobe como um vaso novo A Dora vai ter que entrar Na olaria de Deus A Dora vai ter que entrar Na olaria de Deus E desce como um vaso velho e quebrado E sobe como um vaso novo E desce como um vaso velho e quebrado E sobe com um vaso novo O Luiz vai ter que quebrar Na olaria de Deus O Luiz vai ter que entrar Na olaria de Deus Desce como um vaso Velho e quebrado E sobe como um vaso novo E desce como um vaso Velho e quebrado E sobe como um vaso novo O André vai ter que entrar Na olaria de Deus Você vai ter que entrar na olaria de Deus E desce com o braço, veja e quebra a missão